Eu fui pai por um mês Você foi pai por um mês? Tive uma filha, mas que no fim das contas não era minha filha Eu fui DNA E essa história do Edgama, que ele ri pra não chorar No tipo de situação que nenhum homem quer passar No podcast ele contou o que passou com uma ex A sensação de ter sido, vai só por um mês Por um tempo com uma garota se relacionou Alguns meses depois, a moça engravidou Uma linda menina, depois de um tempo nasceu O Edgama assumiu e o nome pra menina deu Como sempre mãe é mãe, quando fala não tem erro A mãe do rapaz, chegou nele com jeito A sós com seu filho, teve uma boa conversa Disse a ele, não sentia que a menina era sua neta Ele procurou um médico pra fazer um exame Pois nunca tinha engravidado, nem uma namorada antes Desconfiava na verdade que não podia ter filhos Fez um espermograma pra então ter certeza disso Mãe é foda, né? Minha mãe falou, não é cê, não é cê Minha mãe, porra Resultado quando chegou, ansioso ele abriu Assim que ele leu, uma lágrima caiu Que não podia ter filhos, o resultado mostrou A mãe da criança em seguida ele procurou Pra provar que não era um erro e toda dúvida atirar Fez um pedido urgente de DNA Por final se comprovou que ele não queria Saber que realmente ela não era sua filha Quantos casos como esse por aí não deve ter Tantos homens que assumem filho de outro sem saber Deveria ser leito da criança que nasceu Com exame de DNA na maternidade de fazer Aí eu abro o documento assim A lágrima já Cara, lindo trabalhar Foi Aí você descobriu que não era o pai da criança Caralho, tinha quantos meses da criança? Tinha, cara, acho que tinha um pouco Acho que tinha dois Porque eu fiz Eu tava lá na semana que ela nasceu E a gente aproveitou pra fazer o teste E a gente aproveitou pra fazer o teste